Livro. Torturado por sua fé. Capítulo 3. As paredes da prisão falam. Fui conduzido ao longo do corredor até a cela de número 21. A chave volumosa rangeu na fechadura e fui empurrado para dentro. E, mais uma vez, fui afastado do mundo exterior. Na cela havia um jovem, chamado Tsoni que me disse estar ali por três meses, sem nunca lhe haverem dado motivo para seu encarceramento. Em um canto da cela, havia um balde que, pelos seis meses seguintes, seria a nossa privada. Esses baldes eram uma característica padronizada da vida na prisão. Eram esvaziados apenas raramente, e às vezes, transbordavam. Por muitas vezes, levavam a tampa, e o mau cheiro era insuportável. Havia somente o cimento frio do chão para dormirmos, e as paredes eram de pedra encardida. Elas estavam repletas de lemas, orações, eslogos e citações, rabiscadas na superfície, com algum objeto duro, por ocupantes anteriores. As paredes eram quase um diário ou crônica de condenados. Em certos lugares, as paredes pareciam ter sido pintadas de vermelho escuro, mas, sob um exame minucioso, percebi que aquele vermelho não era tinta. Era o sangue de inúmeros percevejos que, enquanto se arrastavam pelas paredes, tinham sido mortos por outros prisioneiros. As paredes vermelhas, de outras celas também se tornariam uma visão comum, nos anos seguintes. Naquela primeira noite na DS, matei 539 percevejos, muitos dos quais tinham sugado o meu sangue. Para desviar nossos pensamentos da situação, Sonny e eu os contamos, nunca mais tentamos isso. Nas paredes, podíamos ler as aflições e anseios dos prisioneiros anteriores. Eu quase podia descrever a personalidade, os pesadelos, as esperanças e os sonhos deles refletidos naquelas escritas tristes. Uma das escritas dizia, quando você entrar aqui, creia em Deus e ore a Santa Teresa, evidentemente, isso havia sido gravado por um católico romano. Uma elegia de Puskin estava escrita em russo, em todo o comprimento da parede. Continga três versos, os quais memorizei. Por cima da porta, alguém rabiscar um antigo provérbio latino, dun spiruspero, que significa, enquanto eu respirar, esperarei. Senti que conhecia os ocupantes anteriores daquela cela, devido aos rabiscos na parede. Quantas narrativas de bravura humana, desespero e sonhos despedaçados pude ver nas paredes daquela cela e de incontáveis outras, durante treze anos. Criei a prática de escrever versículos da Bíblia e palavras de consolo nas paredes de cada cela que ocupasse, na esperança de que tais palavras proporcionariam consolo e ajuda aos próximos ocupantes. As paredes das celas não foram somente o papel no qual eu rabisquei versos bíblicos, mas também foram, mais tarde, tábua de ressonância, do telégrafo da prisão, pelo qual eu enviava mensagens da palavra de Deus aos homens de celas adjacentes. Quão admirável e justo, pensava eu, era que as paredes erguidas para aprisionar homens se tornassem, papel, para a palavra de Deus e fio, para o telégrafo da prisão, a fim de transmitirem as boas novas. Mas, visto que aquela era a primeira vez em que passava por tal provação e que a primeira semana fora tão chocante, foi-me difícil preservar a coragem. Todos os prisioneiros garantem que os primeiros meses são sempre os piores. Eu pensava comigo mesmo, se o homem que rabiscou na parede as palavras, enquanto eu respirar, esperarei, pôde manter viva a sua esperança, certamente eu, que sou crente, poderei colocar toda a minha vida nas mãos de Deus. Preguei um sermão para mim mesmo e me senti melhor. Embora não soubesse o que aconteceria naquele dia, senti segurança, serenidade e paz em meu coração. Assim como o apóstolo Paulo, eu resolvera que ficaria, contente em toda e qualquer situação. Passei exatamente cinco meses na cela 21, de 1º de agosto a 31 de dezembro. A cela 21, na Casa Branca, da DS, tornou-se uma câmara de tortura para mim. Cada vez que penso naquela cela, um frio me perpassa a espinha. Em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 4, o apóstolo Paulo falou sobre palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Contudo, eu gostaria de falar sobre o indescritível sofrimento que é difícil de ser expresso em linguagem humana ou na forma escrita. Visto que eu me senti exausto por ficar de pé cada noite, por uma semana, deitei-me sobre o assoalho frio e me estiquei. Repentinamente, havia um estalido fortíssimo, como se um tiro de rifle automático tivesse sido dado no corredor. Que foi isso? Perguntei a Tsoni. Ele sorriu e explicou que o ruído era feito intencionalmente pelos guardas, a fim de assustar os prisioneiros e impedí-los de dormir. O ruído era feito com um golpe forte de uma barra de ferro, dado nas portas das celas, e isso produzia ruídos como de um tiro de rifo. Naquela noite, foi repetido a cada 10 minutos, e por todas as noites, durante 5 meses. Era quase impossível dormir, e esse era, exatamente, o resultado tensionado. Na manhã de 2 de agosto, foi levado de minha cela a um confortável escritório, no andar térreo. Para minha surpresa, encontrei ali um jovem que eu conhecia bem. Seu nome era Velcho Tchanco. Meu coração saltou de alegria quando vi aquele jovem. Eu o conhecia desde que ele era menino. Também sabia que ele era um comunista. Quando os comunistas chegaram à Bulgária, nos calcanhares do Exército Vermelho, em 1944, Velcho se unirá imediatamente a eles. Nos 3 anos seguintes, ele se tornará o chefe da Polícia Secreta de Bugas. Apesar das diferenças de nossa maneira de viver, há muito parecia que tínhamos uma espécie de respeito mútuo. Portanto, alegrei-me por vê-lo novamente e pensei que aquele seria o primeiro raio de esperança, desde meu aprisionamento. Mas, como ele havia mudado? Um mês depois, fiquei sabendo que Velcho, meu velho amigo, foi o organizador de toda a campanha contra os pastores evangélicos. Eu vi o que o poder é capaz de fazer com um homem. Quando os comunistas estão fora do poder, frequentemente se mostram cordiais, cooperadores e brandos. Mas, se chegarem ao poder, veremos o que eles realmente são. Aqueles que brincam com o comunismo devem lembrar-se da história de Velcho, o gentil comunista que obteve poder. Os partidos comunistas quando estão fora do poder parecem propositalmente razoáveis, e gentis, mas, logo que chegam ao poder, revelam a sua verdadeira natureza. As prisões estavam repletas de pessoas que pensavam que os comunistas eram somente outro partido político. Muitas das pessoas que diziam serem os comunistas, apenas outro partido político, e que os toleravam, foram executadas quando eles tomaram o poder. Os países ocidentais que toleram partidos comunistas devem tomar cuidado. Aqueles pequenos partidos talvez pareçam brandos agora, mas, se conquistarem o poder, esses países verão a verdadeira natureza dos comunistas, assim como aconteceu conosco. Eu disse, Velcho, é ótimo vê-lo novamente. Ele me olhou com hostilidade e disse, conhecemos-nos um ao outro, Popov, e eu lhe aviso que, se quiser ver novamente sua esposa, terá de fazer exatamente o que eu lhe disser. Mas, o que fiz eu, Velcho? Ele replicou, gritando, nunca me chame de Velcho, novamente. Sou o camarada Tchanco, e você é o prisioneiro Popov. Nunca esqueça isso. Ele prosseguiu, você precisa reprovar os seus crimes. Se confessar isso, será muito mais fácil para você. O governo do povo é muito clemente, e perdoaremos todos os seus crimes. Sabemos que você é uma pessoa boa, mas terá de conformar-se a nós e a nova sociedade que estamos erigindo. Eu ouvi estas palavras, terá de conformar-se a nós, durante 13 anos. Em seguida, uma torrente de palavras fluiu dos lábios de Velcho. Repito, você precisa conformar-se a nós e confessar os seus crimes, gritou ele. Se você se recusar a obedecer-me, estará fazendo o pior erro de sua vida, e só terá de lamentar-se. Aprenderá que não estamos brincando e não permitiremos que você se transforme em um mate religioso. Você gostaria disso, não é mesmo, Popov? Pois bem, não vamos lhe dar essa chance. Se fizéssemos de você um mate religioso, isso fortaleceria os cristãos. Não permitiremos que isso aconteça. Você pensa que somos estúpidos. Vamos caluniá-lo e difamá-lo até os cristãos mencionarem o seu nome com desgosto. Fiquei espantado ante as palavras de Velcho. Seu plano era diabolicamente astuto, e ele falava como um homem insuflado pelo maligno. Eu repliquei, o povo da Bulgária me conhece. Eles saberão a verdadeira razão. Velcho apenas riu. Mais tarde percebi que eu estava lutando contra especialistas em fazerem o preto parecer branco, e a verdade parecer mentira. Os nazistas eram cruéis, mas os comunistas são cruéis e diabolicamente astutos. Na prática, está a verdadeira diferença entre os nazistas e os comunistas. As ameaças de Velcho se cumpriram mais tarde, com precisão matemática, ponto por ponto. Velcho ordenou-me que voltasse à cela. Retornei em completo desespero. Contei a Tsoni a conversa que tivera com Velcho. Ele me aconselhou a nunca confessar qualquer coisa que eu não tivesse feito. O conselho era bom, mas impossível de ser seguido nos meses que se passariam. Sentei-me, quase atordoado. Eu pensara que os comunistas eram apenas homens mal orientados. Mas aquele encontro com Velcho me abalou profundamente. Percebi que estava combatendo a astúcia e a maldade do próprio Satanás. Pela primeira vez, a enormidade do que eu enfrentava e a astúcia daqueles homens diabolicamente inspirados me atingiram.